minha vida toda tudo bem migas hoje nós vamos de top 10 os top os top 10 produtos que eu mais amei nesse ano de 2020 que eu mais usei que eu mais me identifiquei que foi mais prático enfim amor da vida entendeu e todos eles a nossa querida dona avon deixe likezão do amor se você quer conhecer os produtinhos para colocar no seu necessário no seu kit maquiagem escreve no canal minha amiga tem um playlist aqui cheio de vídeos da dona avon você que gosta você que é fã você que revende já pega esse vídeo aqui ó tá claro no seu grupo do whatsapp tá bom para ajudar seus clientes vamos começar vou começar com um produto que eu comecei esse ano 2020 usando muito vocês vão saber porque eu não lembro se lançou esse ano ou se lançou o ano passado mas eu lembro que no começo do ano eu só usava ele e de várias formas que é nada mais nada menos que essa paleta aqui ó lábios poderosos gente usei muito essa paleta como blush como sombra como batom de várias maneiras eu usei essa paleta é uma paleta que vale muito dar nesses top 10 porque ela é muito multi benefício sabe para usar de várias formas então eu adoro ela por isso do meio do ano para cá que já não eu não sei ela tanto mas no começo do ano eu lembro que eu usei muito essa paleta tava em todos os vídeos da avon ela que ela estava porque eu amava eu ainda amo muito essa paleta né mas depois de outros produtos que mais coisas para testar por isso eu deixei ela um pouquinho de lado mas ela continua sendo minha preferida minha amada ela tinha que estar aqui abrindo esse top 10 outro produto que eu também não lembro gente não lembro que se lançou esse ano se não lançou não lembro tô falando aqui o que eu usei bastante esse ano outro produto que eu usei muito que eu gostei muito uso muito é esse primer aqui ó magix aquele fixa que de borrifar de espirrar eu usei muito esse produto também no começo do ano no meio até hoje eu uso bastante ele usei nas minhas amigas foram madrinhas e aí eu maquiei elas usei nelas também e eu adoro até tampinha já perdi acho que essa tampa acho que essa tampa aqui é dele deixa eu ver não não é a tampinha já nem sei onde está mais perdi mas porque eu usei muito ele ainda uso tá ainda uso hoje em dia eu uso ele mais para finalizar maquiagem depois que eu termino maquiagem eu aplico ele porque antes da make eu tô amando esse daqui ó magix também só que um em creme aí eu finalizo com esse aqui borrifando no rosto todo então ele foi muito meu amado no começo do ano quando aplicava antes e depois da maquiagem dava muito certo então ele também não podia deixar de estar aqui nesse top 10 porque ele me ajudou muito nesse ano de 2020 principalmente no começo do ano porque no começo do ano estava podendo sair né gente depois ninguém saiu mais aí esse maravilhoso esse eu posso dizer que realmente foi um dos produtos que eu mais usei com vocês aqui em vídeo ou até mesmo para fazer eventos né no começo do ano quando tinha os casamentos ainda eu usei bastante na hora de tocar porque ela era muito fácil de usar que essa base aqui da color trend ou a mate real porque eu uso ela tanto como base quanto para corretivo né eu pego essa corzinha mais clarinha aqui que é castanho e gosto muito de passar como corretivo então é uma base que eu também usei muito esse ano principalmente para gravar vídeo para vocês porque a gente não saiu muito esse ano né mas eu tenho que vim aqui maquiar tem que vim testar produto para vocês então eu usei bastante faço misturinha com ela às vezes com aquela cor é escuro né deixa eu ver aqui marrom claro ó faço misturinha às vezes com essas duas castanho mais marrom claro tem vídeo deles aqui no meu canal inclusive eu testando esses dois tons mas é maravilhosa a base gente eu gosto muito dela se adaptou muito bem na minha pele amo a cobertura dela por isso também eu uso ela como corretivo é muito amor essa base seguindo vamos falar de batom amiga um batom que eu usei bastante aqui no canal com vocês e vocês sempre me perguntavam sobre que batom é esse que batom é esse que na verdade é um gloss é esse lindo aqui ó rosa sereno tanto que teve muitas amigas aqui no youtube que comprou esse batom esse gloss porque ele é realmente muito bonito né e vocês gostavam gostaram dele na minha boca fica uma coisinha mais assim ó só um brilhinho sabe fica uma coisinha de boca e vocês gostaram e muitas de vocês compraram por conta dos vídeos que eu gravei aqui mostrando ele usando ele e ele é a coisa mais linda desse mundo gente é um gloss muito bonitinho é grossinho sabe gosto muito dele e um outro batom que na verdade é mais um balme que eu também usei muito esse ano porque antes de dormir eu gosto de passar lip balm e também no começo do ano quando tava podendo sair eu gostava de fazer uma make bem basiquinha e passava ele e ia e ficou bonitinho é esse hidratante aqui de canela ó vocês viram muito ele por aqui no canal tá até bagaçado já bem gasto ele é muito tiroso gente pra quem gosta de canela vai amar um cheirinho muito gostoso eu amo canela ele tem uma cor linda eu acho que de todos ele tem a cor mais bonita vocês me indicaram de morango eu tenho eu uso eu adoro mas no quesito de corzinha nos lábios eu acho que esse canela que deixa uma cor mais bonitinha eu gosto mais usei demais ele amo eu não vou continuar usando não vejo a hora de a gente parar de usar essa máscara horrorosa né esses dias tem uma pessoa que falou assim pra mim que usaria máscara para o resto da vida eu falei ó minha filha vou te falar uma coisa vou te falar uma coisa se fosse pra gente usar máscara para o resto da vida deus tinha feito a gente com tampão bem aqui ó deus tinha feito a gente com tampão se ele não fez é porque a gente não tem que causar no máscara a vida toda então eu repreendo em nome de jesus tá essa usação de máscara para o resto da vida eu quero mais que esse vírus vá embora satanás pega esse vírus leve com ele lá para os quintos para a gente ter a nossa paz porque não quero usar máscara não quero usar meus batons enfim cremos né estamos crendo na santa paz na santa fé de deus que tudo vai dar certo e vamos voltar a usar nossos batons inclusive esse balme que eu amo para durante o dia com uma make mais basiquinha eu adoro ele ai gente esse tinha que tá muito no top 10 porque cara acho que eu usei ele o ano inteiro eu usei o ano todo é o segundo que eu compro esse ano e eu amo demais que é essa máscara de cílios né big extreme que você sabe que é minha paixão da vida olha um pau a pau com ela é só essa nova aqui mesmo a elas estão uma briga feia mas eu ainda acho que eu prefiro a laranja no meu tipo de cílios a gente é cada cílios é uma máscara não adianta e para o meu tipo de cílios que é curtinho e pouquinho eu tô preferindo muito esse ano e eu provavelmente ano que vem enfim para a vida né eu espero que eu não tire de linha essa minha máscara preferida aqui da avó um big extreme amo de paixão essa aqui tá fechada então tá lacrado eu tô usando a outra ainda que tava por aqui agorinha mas eu amo eu fico aqui de estoque porque me apaixão da vida ai esse também usei muito gente esse que eu vou mostrar para vocês agora tinta no top 10 porque eu acho que é um dos produtos que eu mais usei esse ano de 2020 em todos os vídeos ele tava aparecendo que é esse lápis branco aqui da color trend você sabe que eu todos os vídeos da bond make eu uso ele porque eu não sou acostumada mais a usar lápis preto no olho né hoje eu tô com lápis preto no olho ó gravei vídeo para vocês de maquiagem e lápis preto mas eu não consigo me me acostumar mais eu gosto de lápis branco na linha d'água e esse daqui eu usei demais esse ano eu acho ele maravilhoso super pigmentado ó tá vendo ele é bem branquinho bem pigmentado e fica lindo na linha d'água então eu amo usei muito vou continuar usando até porque é o único lápis branco da Avon que eu gosto que dá certo que pinta então eu adoro compraria muitos outros aí esse também esse eu vou mostrar para vocês o único que vocês vão saber qual que é o problema dele é que quando ele veio ele veio no estouro de caro né e aí infelizmente avô depois de um tempo tirou de linha não sabemos por conta do valor né porque tá absurdamente caro comparando com outros produtos iguais a ele muito mais barato no mercado enfim estamos falando do nosso pó de banana da Avon né aquele pózinho mais amarelinho ó tá vendo eu comprei ele eu não me arrependo de ter comprado ele eu adoro esse pó é muito maravilhoso tem recebido aqui no canal mas o que eu não gostei dele que eu falei até no vídeo na época é do preço gente ele era muito caro eu acho que pela revista do vendedor não foi nem do cliente e mesmo assim eu achei caro porque esse pó hoje em dia a gente encontra muito fácil e muito em conta a gente encontra um pó banana hoje por nove reais doze reais né então eu achei ele super cara e não durou muito a vão foi tirou de linha então quem comprou comprou quem não comprou ou não compra mais ou vai ter que esperar vão aí postar é lançar de novo né relançar não sei mas eu adoro ele usei muito nos meus vídeos gente eu adoro iluminar com ele ele é muito bonito ele é fininho ele deixa uma pele bonita sabe então ele não podia deixar de não aparecer até porque da Avon eu só tenho esse pó de banana pó banana eu só tenho ele então é um bom vocês vão ver muito ele por aqui nos vídeos de make com Avon porque é o único pó que eu tenho e o bom desses pó de banana é que eles duram a vida eles rendem a eternidade então é muito bom ter não me arrependo por um lado não me arrependo pelo outro porque ele dura bastante outro produtinho que eu comprei e na época quando eu comprei eu comprei esse eu não dei nada para ele eu comprei assim achando que eu vou comprar só para fazer a casinha para as meninas mesmo mostrar para elas acho que depois nem vou usar mais e é um produto que eu uso muito e de muitas formas vocês vão saber qual que é também que é o nosso paleta de sobrancelha da color trend o médio escuro esse daqui ó que tem um coraçãozinho tá vendo e eu uso ele de várias formas eu uso ele como pra pra preencher a sobrancelha que é a função dele mas eu também uso esse daqui como sombra aí eu preencho sobrancelha com esse uso muito esse daqui para iluminar porque ele é muito bonito ó tá vendo para fazer iluminação como se fosse iluminador ó tá vendo que ele é bem bonito como iluminador então eu adoro essa paletinha pela praticidade também eu amo tudo que é prático gente dá para usar de várias formas eu adoro porque isso facilita a nossa vida ocupa menos espaço no nosso necessário você pega um produto que faz três quatro coisas pronto já tá economizando ali dois três lugares na sua necessária então eu adoro demais produtos práticos e esse é um deles que eu amo não podia deixar de não aparecer aqui nos meus tops porque eu adoro e é muito boa para a sobrancelha e também é bom para outras coisas né então vão ver bastante também ele por aqui no nosso canal e por último é um produto novo né não usei o ano inteiro porque lançou agora mas já um produto que de lá para cá de quando lançou de quando de quando gravei para vocês eu não parei mais de usar aonde eu vou eu levo ele porque ele também tem várias funções é eu uso ele em várias funções né então é um produto prático para mim também fácil de usar que é o quarteto blush e bronze da avó que lançou esses dias não faz tempo que lançou e ele é maravilhoso eu acho que vale muito a pena vocês ter essa paletinha aqui esse quarteto não é barato também não é não achei barato não é bom não achamos mas também uma paleta que dá para a gente usar de várias formas lá esse aqui eu uso como sombra como sombra aí os dois como branco como blush esse eu uso como sombra como iluminador então assim uma paletinha que dá para gente usar muito de várias formas e tava em qualquer lugar né que ela é bem bonitinha assim ó bem compacta então eu adoro a paleta nova né acabou de lançar mas é um produto que não podia deixar de não aparecer no nosso top 10 maravilhoso porque ela me ajuda muito ela é muito prática também me ajuda como vocês viram aqui muitos dos meus produtos são produtos que eu gosto pela praticidade principalmente e esse daqui é o amorzinho gente é o amorzinho da vida aonde eu vou levar ele agora porque ele me ajuda bastante e pronto meu amor esse foi nosso top 10 produtos da avó que eu mais usei nesse ano gente eu vou falar para vocês que eu usei porque eu usei mais para gravar para vocês né porque a gente não pode sair muito mas eu tenho que me maquiar tem que me arrumar tem que fazer vídeo para vocês já vão então por isso que eu usei bastante esse ano por conta do trabalho mesmo né e aí e vocês vocês tem algum desses produtos na casa de vocês na sua necessária comenta aqui embaixo qual produto que vocês têm que eu postei aqui que eu mostrei para vocês aqui comenta que as cores que vocês têm é tudo muito importante a opinião de vocês para ajudar outras meninas também sempre digo isso para vocês aqui no canal porque é muito chato só minha opinião eu quero ouvir vocês também então comenta aqui se você tem algum desses produtos tá bom meu amor esse foi o vídeo se gostou que você tem que fazer o que você tem que fazer aqui do amor né amiga do amor no canal aquela coisa era toda vai no meu instagram para a gente conversar mais por lá vou postar uma fotinho também bem bonitinha lá tá bom um beijo maravilhoso nesse coração bem cheiroso da minha vida a gente se encontra no próximo vídeo minha amiga a gente se encontra amanhã já estamos juntos aqui novamente te espero sim senhora vejão até lá